Valores não envelhecem, mas é preciso lembrar Quem trilhou terra batida pra gente hoje passar Na estrada asfaltada, sem medo da caminhada E é disso que eu vou falar A Jales Machado hoje, 40 anos celebra De brilhante trajetória e a mim, muito alegra Festejar em poesia esse dia de alegria Essa união que a agrega Foi em Goianésia que esse sonho nasceu No coração de um homem que sempre empreendeu Com espírito inovador e seu jeito agregador Sua ideia cresceu Pois o sonho tem poder, tem força e tem magia Há milênios essa frase é real filosofia Juntos construímos mais Unidos em sintonia Como uma grande família Seguindo em comunhão Trabalhando em parceria Focada em sua missão Com um olhar social Com um olhar social e um jeito especial O coração, atentos no preservar Sem esquecer de cuidar Do que é mais importante As pessoas que são parte Dessa empresa gigante Cuidando das pessoas como bons Se meadores semeadores Fortalecendo as raízes de todos os seus valores Se expandiu Se expandiu Exportou E sobretudo provou Que quem planta o amor Certamente colhe flores Cuidado em cada passo E com o meio ambiente Com cada parceiro seu Que soma nesse presente Honrando o tempo passado Mostrando Que é lado a lado Que a gente segue em frente Todos são parte Essência Do dia a dia Fazer Contribui Engrandece Cada um com seu saber São parte dessa família Dessa vitoriosa trilha Queremos agradecer Gratidão Vamos adiante Crescendo com união Criando um mundo melhor Fortalecendo a missão Que o doutor Otávio Laje Nos legou Em cada ação Produzindo alimentos E energia também Seguimos a caminhar Sem nunca esquecer Porém De cada aprendizado Para nós Eternizado Por isso Vamos além Valores Não envelhecem É preciso prosseguir Olhando para o futuro Para enfim Construir Um país Desenvolvido Um caminho mais florido Para juntos Nele seguir De cada ação É preciso prosseguir